Quem começa? Quem começa? Luanzinho. Seguimos em família! Última batalha da primeira fase! Sigma vs Luanzinho, certo? Vamos acompanhar direitinho aí que essa batalha vai ser interessante pra geral. E o beat é esse aí que tá vindo, ó. Pex! Ai, ai, ai. É 100% pederastia, porra. Não, não, não. O pessoal de novo, Sigma? Bota, bota, bota! Aprender a chama e começar a rolar solta. Ah! Não tem como ter pedaço ali essa. Claro que tem, viado. Não tem como, não tem como. Eita, porra! Faz milagre, parça. Eu vou puxar, hein. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do bumberto. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do bumberto. Uou, 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 uou. Rima assim, ó. Eu vou rimando, meu mano, então sente a ginga. Até porque eu te driblei, tomou uma pinta. Como eu disse, cê não aguenta a ginga. Barata 40 segundos, cê não se vira nos 30. Ok, eu vou rimando, eu sei. Por isso que eu improvisei, ou seja, te finalizei. Você é MC que faz pose. Cê não se vira nos 30, mas toma um tiro de 12. Ou que é o que eu te digo, ou seja, todo dia improvisado, dia improviso. Até porque eu te bato no improvisado. Esquece a 12, aquele tão enferrujado. E quem não entendeu, então se pode. Se fudeu, por isso cê tomou sacode. Ou seja, o freestyle aqui é em números. Hoje eu ataquei só brincando com os números. Até porque você é ruim, não chega nos pés. Hoje eu brinquei com o número. Cê não é MC Nota 10. É Sigma, vai ficar por isso mesmo. Como é que deixa? Dá um abraço mais. Vem, uou! 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 Ok, ok. Rima de 3, 2, 1, rima! Ha! Eu vou matar esse pato. Eu não me viro nos 30, mas você se vira de 4. Uou! Não, vai ser venenagem, mas cê vai bater a nave. Aí bateia, faz silêncio na improvisação. Ele é baixinho, mas precisa de atenção. Se não, não rima. Se não, não manda nada. Pode vir com essa 12 que cê morre na facada. Uou! Você não vira nada. Ha! Te mato porque a rima é articulada. Aí, Lôzinho, sabe que eu encontro a minha paz. Eu esperava até menos, você não entregou demais. Na paz, te mato, né rapaz? Cê nem é eficaz. Ha! Te mato porque eu vim pra ser despicaz. Aí, cê tá ligado, mano? Eu sou o satanás. Eu te mato hoje, te expondo que eu sou gás. Ha! Tipo o fantasma, mano. Eu controlo sua mente. Quero que se foda não sair entorpecente. Não entorpecente. Barulho pro primeiro round! Uou! Seguinte, família. Quem atacou foi Lôzinho. Quem respondeu foi Sigma. Vamos por ordem de quem respondeu. Barulho, mão pro alto, pra cima de Sigma. Uou! Barulho, mão pro alto, pra cima de Lôzinho. Uou! Lôzinho. Uou! Sigma. Uou! Vou pedir, irmão, família. Levanta a mão e mantém pra Sigma aí, certo? Satisfação, rapaziada. Tô junto. Ó, vou contar daqui, certo? Eu contei abaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, família. Segurei. Onze, onze. As meninas levantou a mão agora. Levanta a mão e mantém pra cima de Lôzinho, família. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Lôzinho, um a zero, família. Quem terminou começa, certo? Aí, rapaziada. Só dar um aviso aqui, ó. Primeiro que ali, eu não sei o que tá acontecendo com aquele lado ali, que ninguém fica ali, mano. Tá todo mundo pra cá aqui, ó. E a saída, viu? As meninas saem agora. Aquele lugar ali é do Breno. É ali, ó. Dois Breno, Zalau. Ó, dois Breno. Aí, rapaziada, rapaziada. Vamos evitar um pouco da conversa, mano, enquanto os MCs estiverem rimando, tá ligado? Que eu tô ouvindo o pessoal conversando aqui, tá ligado? E atrapalha os MCs, fechou? E vamos gritar pras rimas também, mano, que isso passa energia pra geral. É isso. É isso, família. Vamos pro segundo round, certo? Tudo na conta do Sigma. E vamos que vamos que é 40 segundos de puro sangue. 80 tiros que separam o militar de um militar. A favela chora o quê? Sangue! É quem tá tiros que separam o militar de um militante. O que cês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou! Sabe que você se afunda? Brinca com o número enquanto os caras brincam com a sua bunda. Pra começar, mano, cês sabe, eu vou matar. Luazinho não tem chance pra você. Mano, cês sabe, cê não tá na sala de estar. Eu prefiro vá ver uma TV. Ou não, cadê? Porque sua rima, meu mano, não tem proceder. Pode ficar de braço cruzado ou como quiser, mas você vai perder. Por quê? No terceiro, mano, não sabe que eu vou te degolar. Pode vir com suas respostas e fala alto, meu mano, pra impactar. Mas cê não tá, porque, meu mano, eu vou te matar. Hoje você não vai aqui se encontrar. Não interessa quanto tempo passa, meu mano, cê sabe que eu vou te achar e te matar. Porque, meu mano, cê sabe, eu mantenho o meu desempenho. Enquanto eu te mato, cê sabe, meu mano, que é pique desenho. Não importa, meu mano, cê tá ligado que agora cê vai se fuder. Na pedra da tia, ô, rima, no sério, eu tenho muito mais trocação que você. Foda-se, tá ligado, meu mano? Te mostro como faz um round. Não importa porque isso é real, meu mano, mas não paga um pound. E pode ficar até, mano, no seu playground. Porque quando eu rimo, sua mente trava e eu não sou stop, meu mano, eu sou pause. Vai ficar desse jeitinho, Luzinho. Ai, 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 ai. Uou, 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 uou. Rimas em 3, 2, 1, rimas. Cê sabe que eu te bati, isso, a casa cai, ou seja, eu te chuto daqui, daqui você vai. Cê me mata de faquinha, pesquisou no wi-fi, quanto você é faquinha. Eu espada samurai, cê não entendeu, mano, que você só se fode. Cê rima, cê toma sacode, ou seja, então sai daqui, bum, se explode. Até porque cê falou de atenção, ou seja, demente, nem namorando a Ashe, tu deixa de ser carente. Ou seja, tudo que eu faço, mano, que é de proviso. Até porque no free vou te dizer, pelo cabelo dos dois, o homem não é você. Eu te bati, agora isso é fato. Sabi que eu te chuto daqui, seja o pai, tá chato. Você não entendeu, minha rima é escancara. Falou de TV logo com óculos, que parece uma TV na tua cara. Barulho pro segundo round. Seguinte família, rápido e rasteiro. Barulho e mão pro outro, pra cima G-Sigma. Barulho e mão pro outro, pro Luanzinho. Luanzinho, Sigma. Levanta a mão e mantenha aí pra Sigma, rapaziada. Levanta a mão pro Sigma aí, rapaziada. Um, dois, três, quatro, quatro. Levanta pro Luanzinho. Luanzinho, próxima fase, família. Palma pro Sigma aí, rapaziada. Palma pro classics, família. Obrigado.